Se você estuda da maneira que eu vou falar aqui, pode ter certeza, você nunca será aprovado. Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caires, sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal e estou aqui para te ajudar a ser aprovado em concurso público. E na aula de hoje, você vai aprender quais são as piores técnicas para estudar para o concurso. Se você usar essas técnicas, a única certeza que você pode ter é que você nunca vai ser aprovado em um concurso decente. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, porque sempre tem conteúdo novo, você não pode vacilar, não pode perder esse conteúdo se você quiser ser aprovado em concurso público, tá bom? Então simbora, quais são as três piores estratégias para estudar para o concurso? Cara, a primeira que você tem que saber é estudar uma matéria por dia. O que é estudar uma matéria por dia? Suponha que você estuda, sei lá, três, quatro horas por dia. Aí, nessas três, quatro horas, você estuda só português. Aí, na terça, você estuda só administrativo. Na quarta, só constitucional. Péssimo, péssimo, péssimo. E eu vou te explicar por que isso é horrível, tá bom? Além disso, a segunda estratégia que é péssima é estudar uma matéria por semana. Se uma matéria por dia já é ruim, uma matéria por semana é pior ainda. E a pior de todas, estudar uma matéria até esgotar. Cara, é horrível. E eu vou dividir essa aula em três partes para você entender quais são as três razões que fazem todas essas estratégias serem péssimas para você ser aprovado em concurso público, tá bom? Vamos começar com a primeira razão, que é o seu limite de foco. O que acontece? Cara, o ser humano, a nossa cabeça, o nosso limite de atenção se situa ali entre mais ou menos 40 minutos a uma hora. Isso quando você já está treinado, quando você está acostumado a estudar, por exemplo. No início, seu limite de foco vai ser menor. Às vezes 15, 20 minutos. Então, o que acontece? Você leva um tempinho para entrar no ritmo de estudo, sei lá, 5 a 10 minutos ali quando você começa a estudar. Aí você começa a estudar muito bem, porque a sua concentração está alta, seu foco está alto. O que acontece? Se você é uma pessoa treinada, ali, a partir dos 45, 50 minutos, você começa a cansar a sua atenção de estar estudando a mesma matéria, de estar vendo a mesma coisa. Então, aquilo ali realmente pesa. E aí, o que acontece naquele momento? Você vem estudando bem, a partir dali você consegue continuar estudando. Só que o seu rendimento cai e nem sempre você percebe. Então, quanto mais tempo você passa na mesma matéria, depois dos 45 minutos ali, mais o seu rendimento vai caindo. Então, suponho que você está estudando há duas horas já a mesma matéria. Cara, no final dessas duas horas, cada minuto teu ali está rendendo muito pouco, porque teu foco está lá embaixo, sua mente já cansou. Então, o nosso limiar de atenção ótimo se encontra entre 45 e 60 minutos. Isso quando você já é treinado. Então, o que você quer? No concurso, você quer ser mais eficiente. O que quer ser mais eficiente? Aprender mais em menos tempo que o seu concorrente de preferência. Entendeu? Então, por que você vai estudar de uma maneira que não é ótima, que não é a que você mais tem chance de aprender? Então, galera, para resolver isso aqui, o que você faz? Blocos de uma hora. Então, se você tem três horas por dia para estudar, você vai estudar três matérias diferentes todos os dias. Então, ao invés de estudar três horas de português, você vai estudar uma hora de português, uma hora de administração e uma hora de contabilidade, por exemplo. Tá bom? O que isso vai fazer? Vai fazer com que você tenha o máximo de aproveitamento em cada uma dessas matérias no período de uma hora. E essa troca de matérias dá uma refrescada no teu cérebro, dá uma refrescada na tua atenção, e você vai ver que seu estudo vai render muito mais, tá bom? E se você quiser se aprofundar diariamente nesses conteúdos, você pode seguir a gente lá no Instagram, arroba só sei passar, porque lá tem conteúdo todo dia, beleza? Agora vamos para a segunda razão pela qual essas estratégias não funcionam, tá? Elas são péssimas para quê? Para avanço na matéria. Com essas estratégias, você vai avançar na matéria de uma maneira muito, muito lenta. E eu já vou te explicar por quê. Primeiro, tem a ver com a perda do foco, né? Quando você passa muito tempo na mesma matéria, você perde o foco. Então, sua memorização vai ser pequena, você vai ter que ficar voltando páginas, enfim, seu estudo vai render menos, você avança menos, né? Perda do foco. Mas o mais importante é a lei de Parkinson. O que diz a lei de Parkinson? O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Quanto mais tempo, mais importante e exigente o trabalho parece. Ou seja, se você colocou ali, supõe que você vai estudar uma matéria por dia, três horas, certo? Cara, você sabe que você tem três horas para estudar aquela matéria. Então, você vai preencher aquelas três horas com um conteúdo X lá. No final das três horas, o avanço que você fez vai ser muito menor do que se você tivesse feito o mesmo em blocos de uma hora, entendeu? Então, se você tivesse, cara, em uma hora de estudo ali concentrada, você consegue condensar muito mais estudo. Quando você somar três blocos diferentes, supõe que vocês dão uma matéria segunda, quarta e sexta. Mesma matéria, português. Segunda, quarta e sexta. Porque é assim que está dividida sua grade horária. Nessas três horas, você vai ter avançado na matéria muito mais do que num bloco de uma hora. E isso eu estou falando do estudo de uma matéria por dia. Agora, imagina uma matéria por semana. Caraca! Cara, se você tem... Se você sabe que você tem uma semana inteira só para estudar aquela matéria, nossa, aí que você vai devagarmente. Aí que você vai lento. Seu foco vai se perder. Cara, você não vai... Você vai pegar naquela semana, sei lá, sete dias na semana, três horas, 21 horas. Em 21 horas de estudo, você não tem noção de como você vai ser prejudicado em relação ao avanço da matéria. Quando você comparar com 21 blocos, tá? Você levaria sete semanas para fazer isso aí no cálculo que eu dei aqui anteriormente. Cara, esses 21 blocos vão te colocar lá na frente com muito mais aprendizado. E pior ainda é esgotar uma matéria. Isso é bom para mestrado, é bom para doutorado, mas para concurso é horrível. Você chegar e falar assim, cara, primeiro eu vou aprender constitucional, zerei constitucional. Agora eu vou para administrativo. Nossa, isso é péssimo por N razões. E outra coisa que vai te atrapalhar no avanço da matéria é que o que você acabou de aprender vai atrapalhar o que você vai aprender em seguida. Calma, estudante, vou te ensinar. É o seguinte, toda matéria, todo conjunto de conhecimento, qualquer uma delas, é um empilhamento. Então você começa pelos princípios, pelo geral, aí daqui a pouco você vai construindo sobre aquele conhecimento, daqui a pouco você tem o domínio da matéria. Então, o que você viu na aula 1, você vai acabar revendo na aula 2 sem querer, porque você precisa dos conceitos da aula 1 para entender alguns conceitos novos da aula 2 e da aula 3 e da aula 4. Então você acaba meio que sempre voltando, em algum momento do seu estudo para frente, você sempre tem que revisitar obrigatoriamente os conceitos que você já passou. Se você estuda tudo de uma vez, ou seja, se você vai esgotar a matéria, se você estuda uma matéria por semana, o que acontece? Esse estudo está todo amontoado. Então você acabou de fazer a aula 1, aí você já chegou na aula 2, cara, esse da aula 1 que está fresquinho na sua cabeça, mas você não aprendeu, é só decoreba, ele vai te fazer passar pela aula 2 e você falar, ah, já decorei aquilo. Irmão, quando chegar o dia da prova, já faz um tempão que você não vai aquela matéria, você vai se esborrachar. Melhor do que isso é o que eu estou falando aqui, os blocos de uma hora. Por que você vai aprender muito mais? Suponha que você viu, sei lá, contabilidade nas segundas, 11 da manhã, uma hora de contabilidade. Aí vai chegar na quarta-feira, 3 da tarde, você tem de novo uma hora de contabilidade. Cara, como passaram dois dias, os conceitos que voltarem daquela sessão de estudo para essa, você vai ter a oportunidade automática de testar. Tipo assim, essa aula vai te exigir um conceito e aí você vai ver se você decorou mesmo, se você aprendeu mesmo ou não. Então, essa oportunidade de revisar automaticamente você perde quando você estuda tudo de uma vez, entendeu? Ela te dá uma falsa ilusão de que você aprendeu tudo, mas é porque você está aprendendo tudo embolado, ok? Então, galera, se você está gostando desse conteúdo aqui, se está te ajudando, deixe seu like aqui nesse vídeo, que assim você me ajuda como eu estou te ajudando. E você sabe que quem não deixa o like não é aprovado, não é isso? E eu gostaria muito que você fosse aprovado. Agora vamos para a última razão pela qual estudar uma matéria por dia, uma matéria por semana ou esgotar uma matéria não funciona para concurso público. Tem a ver com memorização e revisão. Galera, todo mundo sabe que memorizar é essencial para passar em concurso. Só que, por que a gente usa tanto o termo memorizar? Porque quando você está estudando para concurso, você aprende muito, mas o que mais conta é memorização. É o quanto aquilo está fresco, aquele conceito está fresco do jeito que a prova quer no dia da prova, tá? E a memorização só vem com repetição. Cara, se você acha que você tem um problema de memorização, eu te garanto, não é a sua memória que é ruim. É o seu método. Como é que funciona a memorização para concurso e para qualquer outra área? Quanto mais você vê, quanto mais você executa, mais você aprende, mais você memoriza. Então, qual o problema de você... Eu vou dar os três exemplos, tá? Estudar uma matéria por dia, uma matéria por semana e a matéria inteira. Qual o problema com a memorização disso? Suponha que seu concurso tem, sei lá, dez matérias, ok? E você vê uma matéria por dia. Cara, se você vê uma matéria por dia e você estuda de segunda a sexta, você tem cinco dias úteis. Então, você vai levar duas semanas para passar por todas as matérias. Ou seja, você viu... Vamos supor que você viu direito administrativo numa quarta-feira. Cara, você vai levar quase 15 dias, porque final de semana você não estuda, estou dizendo aqui no caso só de segunda a sexta, para rever direito administrativo. Cara, você pode ter certeza. Você já esqueceu tudo. E isso quando a pessoa está estudando uma matéria por dia. Quando ela está estudando uma matéria por semana, ela vai levar dez semanas. Isso são quase três meses até rever a matéria. Lascou. Mas lascou. Ela não vai lembrar de nada. Vai ser quase como começar a matéria do zero. E pior ainda é esgotar cada matéria. Cara, imagina, sabe Deus quanto tempo você vai levar para esgotar cada matéria. Provavelmente, quando chegar no dia da prova, você vai estar lá na sua décima matéria e você não vai ter revisado nenhuma das outras. Então, você não vai saber nada, ok? Agora, diferente, quando você está estudando em blocos de uma hora, você está revisando primeiro, obrigatoriamente, todas as vezes. Porque, óbvio, quando você está estudando um conceito, você está avançando na matéria, ele precisa dos conceitos anteriores. Então, isso já é um pequeno tipo de revisão. Depois, você vai fazer questão, certo? Você pode usar cinco minutinhos ali de cada matéria, os primeiros cinco minutos, para revisar a última aula que você fez. Pronto, e a parada fica automática. E como você está vendo sempre a matéria, está fazendo sempre questão, está muito alternado ali, essa memorização, essa revisão, vem de maneira automática. Não tem essa de você ficar um tempão sem ver a matéria. Então, aquele conteúdo está sempre fresco na sua cabeça. Agora, de todos, para memorização e revisão, o mais importante é que, assim, você identifica o que você aprendeu de verdade. Quando você dá tempo, você se dá um conceito, aí você internalizou aquilo, beleza, e daqui a pouco você vai ver de novo, quinta-feira vai continuar naquele tema, ou na aula, enfim. Você vai ter que fazer um aponte rapidinho ali de alguns dias para ver se você aprendeu mesmo. Quando você estuda tudo de uma vez, ou seja, uma matéria por dia, uma matéria por semana, ou esgotando a parada, você vê tudo junto. Quando você for revisar lá na frente, você não vai saber o que você realmente aprendeu e o que você realmente esqueceu, porque muito provavelmente você vai ter quase que esquecido tudo. Olha a diferença. Quando você está estudando aos pouquinhos, entre um pouquinho e outro, sempre vai aparecer um conceito que você acabou de ver e você vai falar, opa, aqui eu não aprendi tudo. Então, aí aqui você dá uma olhadinha nesse conceito que está fraco ali para você, massa. Você viu ali dois dias rapidinho e tal. Agora, olha o outro lado. Você estudou aquele pancadão de uma vez. Cara, você estudou aquele pancadão de uma vez, os conceitos estão tudo junto ali na sua cabeça, tudo misturado. Então, está tudo dominado naquele momento. Meu amigo, quando você chegar dali algumas semanas para ver aquilo, você não vai ter ideia do que você aprendeu bem ou do que você aprendeu mal. Então, você vai ter que revisar tudo. Então, a desvantagem de estudar assim é que toda vez você tem que revisar tudo. Ao passo que, se você estuda em grade horária, com blocos de uma hora, você está sempre fazendo pequenas revisões só do que? Só do que interessa, do que exatamente você não aprendeu. Ficou? Então, esquece essa história de estudar uma matéria por dia, uma matéria por semana, esgotar uma matéria. Isso não funciona para concurso público. Dê prioridade a blocos de uma hora para cada matéria e divida sua grade de acordo com o peso delas na prova. Então, galera, essa foi a aula de hoje. E se você precisar aprofundar seus conhecimentos, se você quiser conhecer o Só Sei Passar, é só entrar no site www.soseipassar.com.br, que lá tem tudo para você ser aprovado em concurso público. Beleza? Valeu e até a próxima aula.